A abordagem moderada, a abordagem mais moderada é do Supra-Rapsalanismo. O Infra-Rapsalanismo, na verdade, já está explicado. Consenso Doutrinário Calvinista, quero dar marido nisso aqui, e partir para o Agostinianismo, página 8. Consenso Doutrinário Calvinista, veja. Por volta da segunda metade do século XVI, as duas correntes calvinistas, Supra e Infra, desenvolveram gradativamente um sistema doutrinário sintetizado em cinco pontos fundamentais. Os cinco pontos são exatamente aqueles aspectos da teologia arminianista que diferem da calvinista, e são eles. Depravação total, os seres humanos estão mortos em seus delitos e pecados, antes de Deus os regenerar soberanamente e lhes ontorgar a dádiva da salvação, o que, em geral, implica negação no nível arbítrio. Eleição incondicional. Deus escolhe alguns seres humanos para serem salvos. Antes, é independentemente de qualquer coisa que façam por conta própria. Com isso, fica em aberto a questão se Deus ativamente predestina, alguns para a perdição ou simplesmente deixa. Veja, essa questão de Deus predestina ou Deus deixa? Essa questão de Deus deixar e não predestinar é um eufemismo. É você pegar assim, olha, ficou muito feio dizer que Deus predestina o pessoal da salvação, a perdição. É muito feio esse negócio. Eles mesmos estão admitindo isso, com esse posicionamento. Então, o que ele vai fazer? Não, não diz que Deus predestina para o inferno. Diz que Deus deixa. É, vai para o inferno. Quer dizer, ele não predestinou ninguém para condenar. Ele predestinou para salvar. Mas se você predestinou para salvar, você é frequentemente que predestinou para condenar. É, porque você pega, pensa nessa sala aqui, tem 5 pessoas aqui. Eu falo, 10 pessoas vão ganhar um prêmio. Se eu disse, 10 pessoas vão ganhar um prêmio, eu digo, ó, vocês são as que vão ganhar prêmio. Eu pego 10 aqui e escolho, é vocês, pronto. São vocês aqui, chamo 10 nomes. Mas, automaticamente, eu disse que os outros não vão ganhar. Tudo bem, eu não fiz nada com os outros. Eu ignorei os outros. Mas eu elegi 10 para ganhar um prêmio. Eu entreguei, chamei pelo nome e entreguei o prêmio na mão dela. Ah, e os outros? Eles não querem saber. Não é problema, meu. Então, automaticamente, eu disse que os outros não são. Ou não, não adianta. Por mais que eles colocarem esse eufemismo aqui, essa amenidade, mas ela, consequentemente, caminha para o outro também. Ela está ligada. O texto de Romanos 9, eu não imagino que está falando de judeus e cristãos. É, e como Augusto Bairdato diz, aquilo é plano de salvação. É plano de salvação que está sendo desenvolvido. A abordagem dele é disponibilizar para todos. Então, o que acontece? Todos são salvos? Claro que não. Por quê? Porque não querem. Não porque não podem. Essa é a questão. Por que eles são condenados? Não é porque eles não podem ser salvos, mas porque eles não querem ser salvos. Eles recusam a salvação. Agora, dizer, não, eles são salvos porque foi determinado que eles não serão salvos. Aí, a responsabilidade não é mais deles. É de Deus. Porque Deus foi que determinou que eles sejam salvos ou não. Quando Deus determinou, Deus não quis salvá-los. Acaba dando o mesmo. Acaba dando a mesma coisa. E aí, ele fala, não, aquilo não fala de salvação e condenação. Aquilo fala de como se desenvolverá o bem de salvação. Eu não penso assim, eu não penso que eles sejam salvos. Aí, entra a presciência. A presciência. Que aquilo que eu falei no começo da abordagem aqui, de sua teologia, eu falei, tem coisas que nós não devemos, que nós não temos condições de entrar. Por exemplo, a presciência de Deus. O que é que vai estudar essa presciência de Deus? Não é matéria. Não tem como. A presciência de Deus está dentro dos seus atributos incomunicáveis. Então, o que Deus sabe, inclusive, que é uma abordagem de Carlos Augusto Barat, ele fala. Deus pré-conhece. O que é Deus pré-conhecer? Deus sabe, de antemão, porque, conforme Agostinho coloca a definição dele de eternidade. Tempo presente e eterno. Tempo presente e eterno. Então, você tem no tempo presente para Deus, você tem toda a eternidade diante dele, no momento só. Um negócio desse. Tem como você entender uma coisa dessa? O que é a eternidade para Deus? Então, para nós, essa questão de eternidade é muito vaga, é muito difícil de nós captarmos, porque não faz parte da nossa existência. Nós estamos no tempo e espaço. Então, a gente tem uma sequência lógica. A gente não tem como examinar esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Para Deus, isso é da natureza dele, é do mundo dele. A própria Bíblia diz que para Deus é um ano, como mil anos, como um dia. Então, não tem esse conceito para Deus. Aí, o que acontece? Em relação a essa questão de Deus pré-conhecer, eles querem associar isso a Deus pré-determinar. E você tem que associar. As pessoas querem colocar Deus dentro de um... Querem pegar Deus e tentar explicar Deus. Deus vai caber aqui. Definir, diretir. No final desse texto, de 19, você vê, acho que é o Romano, não é? É o Romano, não é? Eu acho que é o Romano. É aquele hino, não é? Ah, sim. Que ele falou a profundidade das riquezas. Ah, é. Qual? Qual? Qual você já faz isso? A gente tem que entender a incompreensão de Deus. Eu não sei como. E eu acho que a coisa mais linda é a gente não entender Deus. Não tem. É que se dá um... Porque se não você entendesse, não seria Deus. É. Exatamente. Você vai falar, não, disse que definir direitinho. É isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. Ah, meu amigo, você está definindo, não é outra pessoa. É. Isso é definido, não é outro ser. Um objeto, uma coisa. Exatamente, ele vai entrar em uma definição. Até porque, assim, muitas vezes a gente está passando por uma... Até eu comentei com o Dom, que eu ouvi o Dom falar assim, não, porque como que todo olha a vida de Deus? Como? Ah, sim. E ela quer uma definição lógica. Como assim, ah, onde está no Japão, onde está... Como? Não vai ter como. Esquece. Você tentar explicar isso é você limitar o poder de Deus. É isso aí. Como é que Deus está em todo lugar e Ele é uma pessoa? Então, é coisa que pode dar o nosso compreensão. E ainda bem que foge mesmo, porque falam acerca de Deus. Falam acerca de Deus, que é maior do que o nosso compreensão. Então, a gente tem que entender que existem coisas que não são para nós. Não são para o nosso entendimento. Veja só, ele é sem condicionar. Expiação limitada. Esse negócio de expiação limitada aqui é terrível. Veja. Cristo morreu somente para salvar os eleitos. E a sua morte expiatória não é universal para a humanidade toda. Então, veja. Isso aqui é uma necessária limitação do poder de Cristo. Então, você pega a expiação de Cristo, que nós entendemos que é suficiente. O sangue de Cristo não se purifica de todo o pecado. Você pega isso e diz. Não, Cristo veio e fez a sua obra vicária, a sua sacrifícia vicária, por um grupo somente, por um pequeno grupo. Ele se importou somente por aquele pequeno grupo. E se expõe a polipe. É, exatamente. É a polipe. É aquilo que a gente chama polipe. Expiação limitada. Graça irresistível. Não é possível resistir à graça de Deus. Os eleitos receberão e serão salvos por ela. Os réprimos nunca a receberão. Ou seja, se nunca recebe, porque não foram pré-enternidade. Porque não foram eleitos desde a eternidade. Se não recebe, não serão salvos. E se não são salvos, não são salvos não porque optaram por ser salvos ou não, mas porque não foi dado. Sempre cai nessa mesma questão. Então, a gente tem que tomar sempre cuidado com essa verdade. É a forma de entender corretamente a predestinação conforme a Sagrada Escritura. Quando você vê, por exemplo, a questão da predestinação, que você pega pela própria palavra, eu penso que é uma forma bem mais simples do que essas especulações aqui. Algo predestinado é algo que está diante de uma mão destinada. Então, você quer mandar uma encomenda para uma pessoa, você tem que predestiná-la. Você tem que colocar um endereçamento para que ela possa ser transportada e chegue até o local para onde você quer mandar. Você predestinou. Então, a predestinação que nós temos na atualidade, que a própria Bíblia nos diz, nos aponta, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da promessa. Então, se nós estamos com o Espírito Santo de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós somos templos de morada, e para a gente ter o templo de morada, cabe a cada dia uma decisão. E qual é a decisão? Se quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga. É uma decisão. É uma decisão que nós temos que tomar. Então, para que nós tenhamos o Espírito Santo, nós temos que tomar uma decisão. Abrir mão de algumas coisas na nossa vida que não agradam a Deus. E o Espírito Santo estando em nós, somos predestinados. Vamos chegar até agora. Vamos chegar até o céu. De uma forma bem mais simples, bem mais tranquila, do que essas especulações que tem por falar acerca dos decretos de Deus na eternidade, sobre os quais não temos nenhum tipo de domínio. O problema é quando uma pessoa começa a ficar assim, é, ah, então, ele começa a se martirizar, e para ser perfeito, para ser salvo. Aí começa a entrar no homem. Isso, é verdade. Ele quer salvar pelas homens. E aí, você vê no grupo próprio, só que eu contei para trás, os textos de Eclesiastes lá, né, no grupo do Fórum Estudativo, que o pastor de Deus escreveu. E aqueles textos, para mim, são muito preciosos, são muito bons. Aqueles textos, né, teriam que ser objeto de análise, de nós cultos. Não seja demasiadamente santo, seja demasiadamente justo. E até não fosse uma definição lá do original. Foi muito bom mesmo. Foi maravilhoso. Porque aí coloca, assim, essa questão da moderação, no sentido de ter a pessoa não... E quando você fala, a pessoa entrou por esse caminho de querer salvar-se a si mesmo, ela começa a cobrar de si, às vezes, coisas que, na verdade, vão trazer uma opressão, um fardo, né, um fardo desnecessário, e vai fazer ela chegar um pouco no colapso, né. Aí fala, não, não aguenta mais. Porque impõe a si mesmo um fardo que nunca foi cobrado, nunca foi exigido. E aí, você vê, por exemplo, os fariseus fizeram muito disso, né. Eles ataram fardos pesados, jogavam-se para as costas dos outros, dizendo que estavam protegendo a lei. E aí as pessoas estavam carregadas de cerimoniais, de ritualística, né, tantas coisas que eram desnecessárias, que Cristo confrontava constantemente. Então, a ritualística de levar cabeça, ponta e braços, pernas, para poder fazer uma refeição. Cristo chegava lá e lavava as mãos e comia. E aí eles ficavam escandalizados. Mas teu mestre não lavava as mãos, não é que Cristo não é antigênico, é que Cristo não fazia toda a ritualística que eles entendiam que seria correta para uma refeição. Cristo chegava lá, sentava com o publicano e almoçava. E eles falavam, mas isso é pecado, porque você está se relacionando com o ímpio. E Cristo falava, quem contamina não é o que ele, mas é o que sai. É aquilo que vocês têm falado, as acusações, as injúrias, as infâmias, né, aquilo que vocês têm falado tem contaminado vocês. Então você vê essa abordagem de Cristo e dos fariseus. Aqui você tem alguém tentando se salvar pelo legalismo, pelas obras, a leita da lei. E aqui tem alguém que está tentando te comunicar a essência. Qual é o propósito daquilo? Qual é o propósito com que foi revelado aquela lei? Então a gente vê essa diferenciação, essa distância, né. E aí tem que tomar cuidado sempre para não entrar nesse legalismo, essa coisa exacerbada. Tem uma frase que eu estava escrevendo algumas coisas. Você vai pensando em algumas coisas. Aí, tipo, não é o seu jeito de viver que te torna salvo, né. Mas é o fato de você já ser salvo. Por que muito sujeito de viver? Não é o seu jeito de viver, a fé é correr toda a sua vida. Porque senão você pensa, vou começar, não o papagaio, né. Vou começar a copiar para ver se fica parecido. Na verdade, é algo essencial. Tem que mudar dentro de você. Tem que sentir salvo, sentir perdoado. E aí você começa a ter essas mudanças como consequência dessa salvação. É muito bom. Não é muito bom mesmo. A perseverança dos santos. Último ponto aqui. Os eleitos perseveram inevitavelmente para a salvação final. Por quê? Então, já tem os eleitos que dependem da graça resistível. O Marte, você tem algum ano, você fala, vou matar, vou tirar o H3? A gente pega, de conserto é aquela frase, o homem salvo, salvo para a salvação. Por quê? Por causa dessa graça irresistível, né, e por causa dessa perseverança dos santos. Que não é por causa deles, mas por causa dessa graça irresistível que foi dada, foi dada ao grupo de privilegiados. Esse tipo de abordagem não pode dar coisa boa. Aí você vai começar por quê? Ele foi escolhido por que ele foi privilegiado e eu não sei por que ele. Aí é um mistério que Deus, é, exatamente, é um mistério que cabe a Deus. Esse tipo de coisa produz um resultado nocífono. Pessoas que se entendem melhores que as outras, por exemplo, porque são privilegiadas, são eleitas, e outros não são eleitos. Aí entra a questão do avianismo, né? Exatamente. Tem como ter certeza de ser salvo numa situação dessa? Tem, porque se você, de repente, não foi predestinado, não foi eleito, mesmo que você passe algum período de tempo na igreja, pode ser que futuramente você se desvie. Por quê? Porque você não era eleito. E aí, a responsabilidade nunca é da pessoa. Ela se desvia. O que que vem na cabeça dela? Ah, eu acho que eu não era eleito. Então, por isso que eu me desviei. Conversa, você se desviou porque você pecou, porque você começou a se envolver com o que não presta. E aí você se desviou, mas a responsabilidade é dela. Que você não presta. Exatamente. E aí, a responsabilidade é de alguém que elegeu ou não na eternidade. Tira a responsabilidade da pessoa. É muito possível. É muito possível. Mas eu não, acho que eu não sou escolhido. Não, não. Não, não. Tem muitas pessoas que não se compara. Se você falar que ela não presta, que ela não presta, imagina eu. Claro. Você é trapo de um modício, você é menos que nada. A definição que é dada, né? É sempre de nós. A página 9, Agostinianismo, veja só. Agostinianismo. Olha só o que diz. Esse é o nome dado para os ensinos gerais de Agostinho. Aurelio Agostino. Considerado o maior pai da igreja latina. Nasceu em 13 de novembro de 354, em Tagaste, norte da África. Atualmente, sou de Arras, na Argênia. Ele tornou-se o maior teólogo filósofo da cristandade. Por muito tempo, obteve dele respeito de teólogos cristãos e de filósofos pagãos. Recebeu o título de doutor da graça. Ele era a noite da filosofia patônica. Você vai ter depois Tomás Aquino, já em 1200 e pouco, que vai ser a noite da filosofia e vai associar o Aristotelismo à teologia. Vai construir a obra de teóloga chamada Suma Teológica. Muito bom. Assim, é muito complexo, muito complexo. Para você ver, aquela obra tem que vir com muita calma e com o dicionário do lado. Porque o dicionário técnico, você usa alguns termos lá que são do mundo dele, da época dele. E é difícil para nós hoje. Mas Agostinho, eu aconselho a todos vocês comprarem confissões. Você tem a edição Pensadores, que tem a Bala Tim. Confissões de Agostinho é muito bom. A Trindade é o pouco mais caro. Cidade de Deus também é muito bom. Aí você tem a Seca da Graça. Você tem a Doutrina, a Verdadeira Religião, uma coisa assim. Tem algumas obras de Agostinho que são maravilhosas. Então, eu aconselho a vocês comprar uma ou outra e dar uma lida e entender, ver o pensamento dele, ver como ele desenvolve as ideias. É muito profundo. O conceito da Doutrina Agostiniana. O conceito doutrinário agostiniano acerca da salvação envolve os seguintes pontos. A Glória de Deus é a manifestação das suas perfeições. É o fim supremo e o último de todas as coisas. É o fim supremo e o último de todas as coisas. Deus planejou e criou tudo para a sua glória. Foi com essa finalidade que ele propôs a criação do universo. E todo o plano da providência e da redenção, ele criou o homem e submeteu à aprovação. De Adão, descendente de toda a raça humana, sendo ele cabeça e representante dela. Aquela de Adão arrastou toda a sua posteridade ao estado de pecado, miséria e condenação. Isto feito, toda a raça humana ficou inérbida, totalmente alienada a pecado e sem a melhor condição de livrar-se dele. Foi dessa massa de homens caídos que Deus elegeu um grande grupo, um grande grupo, perdão, Deus elegeu um grande número para a vida eterna. E deixou o restante do gênero humano e entregue a justa recompensa de seus pecados. A base da seleção não é a previsão de algo na primeira classe, mas o bem é o plástico de Deus. Miserando a salvação daqueles que foram assim escolhidos. Deus enviou o Senhor Jesus a fim de que ele se humanizasse e em obediência viesse a sofrer por seu povo. Satisfazendo assim toda a vontade de Deus. Introduzindo a justiça eterna, assegurando definitiva e absolutamente a salvação daqueles que foram escolhidos para a vida eterna. Apesar de o Espírito Santo e suas operações comuns esteja presente em cada pessoa enquanto ela viver, reprimindo o mal e induzindo ao bem, seu poder certamente eficaz e salvador é exercido exclusivamente em favor dos eleitos. Finalmente, todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, para os quais Cristo se entregou a si mesmo, de maneira específica no pacto da redenção, certamente serão levados, a não ser que morram na infância, ao conhecimento da verdade, ao exercício da fé e à perseverança da santidade até o fim. Então, no finalzinho ele fala assim, não sei que morram na infância, né? Ele fica dizendo aí, no caso, é o conhecimento da verdade. Então, a criança não tinha o conhecimento da verdade, morre na inocência. E essa questão de morrer na inocência, no caso específico de Agostinho, como ele era, de fato, era católico e defendia-se, essa criança foi batizada, então ela está dentro do plano da salvação, dentro do plano da salvação da igreja. A igreja tem a responsabilidade sobre a salvação desta alma. Uma vez que ela foi batizada, ela é cristã e ela tem acesso. Se a criança morre e não foi batizada? Não foi batizada, ela é pagã. Ela está fora do plano da salvação. Então, tinha essa preocupação da verdade em relação a essa questão do batismo. E aí eu digo que, de certa forma, não totalmente igual, de certa forma, o presbiteriorismo da atualidade dá um prosseguimento a isso, com o tempo do batismo. Eles batizam crianças também. Eu creio que, baseados nesse conceito antigo, histórico, né? Esse conceito da religião associada ao Estado, que ao batizar, fazia daquele cidadão participante daquele Estado. Então, por isso que o batismo já era empreendido na infância. Quando nascia, pouco tempo depois, já se batizava. Agora, em relação à forma correta do batismo das águas, eu creio que usar a batismo é sério. Inclusive, não. Porque nós temos a votar na atualidade. O batismo tem que ser da decisão da pessoa. Você está consciente, né? Você está sabe o que está fazendo. Vai até a situação de ser batizada, demonstrando para o mundo que ela morreu, para o mundo de pecado, para o mundo de pecado, e renascer para a vida de salvação de Cristo Jesus. Uma vez, um padre, falando de... Eles batizam a criança, por isso a criança morrer, ela fica no livro, né? Já é. Como ela não... Aí, eles ficam em contradição. Porque eles falam assim, ah, mas a criança não tem pecado. Não, ela tem. Porque o homem já nasce do pecado. Já nasce do pecado. Pois é. É um negócio... Eles mesmos se exigem em contradição, né? Aí, garante que a criança, pelo menos, vai para o limbo para seguir lá resaltada, né? Porque o homem tem toda essa questão. Porque ele está seguindo a mesma lei de predestinação que Calvinho, né? Não é para não. Calvinho não está seguindo a mesma que Agostinho. Que Agostinho. O Calvinho vai buscar essa teologia de Calvinho e Agostinho. Aí, você vê, mas pelo fato do batismo, ele está quebrando a... Quebrando essa sequência lógica. E foi também desenvolvido por uma questão de guerra, muita guerra. E aí, começa a achar o povo de lá e não aceitar nunca. Então, com certeza, a predestinação não é possível. Talvez pode ser doido. Pode levar esse tipo de posicionamento. Pode sim. Agora, na questão de Agostinho, ele é um dos grandes desenvolvedores da doutrina da graça. Inclusive, na época de Agostinho havia a situação de Roma já estar perto da queda. Então, havia muita perseguição dos romanos com os cristãos. E havia muita acusação de que Roma estava caindo porque os cristãos estavam incentivando o povo a abandonar o culto ao Estado, abandonar o culto às deidades, cultos pagãos. Então, você tem uma situação muito hostil, por isso que ele vai escrever a cidade de Deus, vai justificar a queda romana, dentro da sua própria leviandade no qual o Estado entrou, e vai mostrar, no livro 1, ele fala mais acerca dessa defesa, fala acerca das situações de Roma, e no livro 2, ele tem a abordagem mais de um comentário bíblico extenso. E aí, você vê essas situações de hostilidade mesmo se desenvolver. Esse livro que ele chama a cidade de Deus e não de Roma, né? É, a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus é o reino de Deus, a igreja. A cidade dos homens é Roma. A cidade corrupta, a cidade que está se deteriorando. E ele pode estar se paralelando, a cidade de Deus. Não, mas eu sei que é outra coisa, porque hoje o dia os acabam de dizer que Roma seria a cidade de Santa, né? É, eu pensei, por causa da presença do Vaticano, né? Na cidade de Roma, então ele tem que ir ali a matriz de toda, né? A matriz de toda a fé, porque ele está lá, é a cidade de Santa. Mas aí, já, o outro capô de sísmio, né? Exatamente, aí já é, outra questão. Mas, pode ser que Agostinho tivesse desenvolvido a teologia dele nesse biel, por causa também dessa questão. Aí ele vai investigar a questão da graça e vai começar a ver que os homens não podem salvar-se por si mesmo. O universo não foi afetado pela queda, então o homem não tem condições de alcançar essa cumprência da salvação. E aí, diz que a salvação vem através da graça fornecida para a salvação. E a graça é dada aos eleitos. E os eleitos são um grupo dentre os caídos. Todos estão caídos. Aí você vê, olhando para toda a sociedade, corrupta, destruída, acabada, e diz, aí está o resultado do quê? Do pecado, da queda. Então, toda a sociedade está destruída. Dentre os destruídos, Deus, pela sua misericórdia, escolhe alguns para salvar. E aí, aqueles que Deus escolheu para salvar, lhes dá a graça. Então, esta graça fará com que eles possam chegar até a salvação do Cristo Jesus. Por causa da graça que Deus deu a alguns. Então, a abordagem dele é, na verdade, todo mundo tem equipos que dos inferno, que todos são pecadores. Mas, como Deus é bom, é misericórdia, salvamos essa abordagem dele. E aí, dessa abordagem que dizia Agostinho, alguns vão dar continuidade e vão desenvolver esse predeterminismo. Isso aqui não foram muito ouvidos, ficam isolados. Até que quando chega no século XVI, Calvino resgata esse negócio. E depois de Calvino, Teodoro e Besa, dá uma exagerada ainda mais. Vai para o super-op-salianismo. E aí, mais ainda. Aí, pega o negócio, pega o extremo. E aí, Armínio vai tentar corrigir. Contrapor, é uma abordagem um pouco mais amêla, um pouco mais influenciada. Veja, para a linha 10... E aí, pra dormir de novo.